Oi pessoal, eu tenho como vocês aqui comigo, tá? No vídeo de hoje, gente, nem sei, nem sei o que tá meu celular, mas deve ser umas 6 horas, 5, 50, não sei, mas é muito cedo porque hoje é meu primeiro dia de aula e eu tô... Isso aqui, porque eu não quero ir pra aula real, gente, não queria ir pra aula na verdade, né? Porque eu queria estar dormindo, eu tô acostumada a acordar, duas horas da tarde, eu dormi quatro horas da manhã. E, gente, então, vou fazer um arrume-se comigo aqui, e esse arrume-se comigo, você vai se passando uma maquiagem, colocando uma busa, porque eu tomei banho ontem, sei que é o cabelo ontem, porque de manhã não dá pra fazer muita coisa, porque tem vizinhos chatos aqui, entendeu, gente? Então, se vocês gostam, deixa o vídeo junto do seu like, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse vídeo comigo ou com a amiga, porque nós já seremos 1 milhão de inscritos nesse canal real. Então, gente, aqui vou começar a fazer meu delineado, ó, tô até que eu tô delineado ainda, gente, porque eu tô dormindo de maquiagem e eu tenho preguiça de tirar maquiagem. Daqui a pouco eu vou estar cheio de espinha, você já sabe por que que é, né? Gente, vocês sabem que eu não gosto muito de fazer maquiagem, né? Eu só faço delineado. Às vezes, né? Porque às vezes eu coloco alguns glit... Nossa, eu pareço ser muito baixo, assim, porque eu sou baixa, né? Coloquei essa blusa aqui porque às vezes eu deixo cair rima, essas coisas, daí eu não posso ficar com a blusa da escola. Gente, vou falar um negócio, ó. Eu furei o segundo fundo da minha orelha e inchou, gente, eu acho que porque inflamou. Dá pra perceber que inchou bastante, olha lá. Nem dá pra ouvir, mas inchou ali, tá vendo? Tá meio grudento. Quando tá grudento é porque, como é que fala? Inflamou. Nossa, eu fico muito feia com isso aqui, não vou colocar não, gente, pelo amor de Deus, né? Agora eu vou fazer... Não sei, não faço a mínima ideia porque eu tô sem ideia. Acordei já atrasada e esqueci de colocar no celular pra despertar. Eu vou puxar um delineado aqui, gente, não sei por quê, porque eu não queria ir de delineado hoje. Só porque é rápido de fazer, né? Talvez eu vou dar um zoom, né, pra vocês verem como é que eu faço com o delineado. Porque é muita... Não, muita gente não. Tipo, só umas pessoas eu tinha que trocar, mas... Tô cheio de negocinho aqui, gente, porque, como é que eu falo? Eu lavei meu rosto com o sabão da minha mãe. Não tá focando esse negócio, não sei por quê. Eu vou tentar tirar meu zoom. Ó, gente, eu fiz aqui o negocinho. Ó, eu faço aqui porque depois eu sumi e fica bem legal. Deu uma coceira nesse olho que eu tô... Vou tô falar, hein? Porque, pelo amor de Deus, tá? Agora, gente, a pior parte é fazer no segundo olho, né? Porque, pelo amor de Deus, é can... Ó, aqui pra vocês, ó. Eu também não gosto de fazer esse risquinho, porque eu não sei. Eu deixo o delineado muito grande, sabe, gente? Ó. Tem, às vezes, eu fujo uma perninha assim, mas, ó... Só... Nunca, tipo, fui com assim pra isso... Nossa, ficou muito grande essa perninha, pera. Nossa, ficou horrível, gente. Eu vou tirar e fazer de novo. Deu, gente. Eu tirei aqui. Agora, eu só deixei essa pontinha bem grossa. Agora, eu vou pegar aqui um negócio. Tá vendo? É que eu não gosto que ele fique muito grande. Então, eu pego isso aqui e faço isso aqui, ó. Tô sem pincel porque a mãe roubou todos os meus pincéis. Então, eu vou pegar um dela aqui, pera. Não tem pincel aqui, gente. Machinha, pera. Eu faço isso aqui, né, porque é pra ficar que nem sombra. Porque como eu tô sem sombra, porque minha mãe também pegou de mim, eu tenho que ficar usando isso aqui. Que é tipo uma sombra. Meu cabelo tá muito feio, sério, porque eu dormi com o cabelo molhado. Sabe quando você tenta secar o cabelo assim e não vai se dormir com o cabelo molhado? Aconteceu isso comigo. Agora, eu vou fazer no outro olho e vou escolher meu próprio escolo. Agora sim, eu vou ficar bonita. Pera. Eu preciso dessa sombra aqui, cara. É dessa sombra aqui e de um pincel, gente, ó. Eu vou dar um zoom aí no meu olho. Por enquanto, eu não gosto da sombra. Deu, gente. Não tá bonito porque eu não vou falar com ninguém de perto, né? Porque se eu falar de alguém com perto, eu estaria mais bonito aqui, ó. Não gostou? É, tô sem pincel de coisa porque eu tô com preguiça de levantar pra pegar. Agora eu pego esse pincel que a minha mãe roubou de mim também, gente. Faço aqui, ó. Quando eu falo roubou, pego emprestado. Aqui eu falo roubou porque é mais legal de falar. Agora eu faço um lip tint. Deu, gente. Agora eu vou colocar minha roupa. Gente, não sei. Eu tenho uma agonia de dormir... Olha a sujeira que eu fiz na blusa. Eu tenho a agonia de dormir com o short que eu vou pra escola, né? E daí eu vou com esse short preto aqui, que ele é grande, né? Porque só pode esse tipo de short. A blusa da escola e um all-star, uma meia, alguma coisa, um casaco, mas é isso. Vou lá pegar minha blusa, um casaco e meu tênis. Não é problema porque eu só achei a blusa que eu usei, tipo, ontem. Que é essa que eu já usei, né? Porque eu não sei na que tá a minha que eu lavei pra usar hoje. E agora, gente? O vizinho tocando música às seis e alguma coisa da manhã. Super atrasada, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou colocar a blusa. Já coloquei o all-star preto, tá, gente? A all-star estava em promoção na minha sala. Todo mundo vai de all-star. E é isso. Eu vou colocar a minha blusa agora. Gente, tô arrumando a câmera porque eu vou fazer um coque, né? Porque agora eu estou indo de coque todo dia pra escola. Porque eu tô achando super linda. Eu faço com isso aqui, ó. Calma. A câmera deve estar super certa, né? Porque eu tô... Agora eu estou de coque, pera. E eu pego assim. Eu vou ensinar pra vocês meu coque porque eu faço todo o país pescão, tá? Eu faço um coque bosta horrível, olha. Mas eu só parei pra escola, então tá um pouco mexendo. Só vou dar uma arrumadinha, né? Porque tá uma coisa estranha. Agora eu vou colocar meus anéis, minhas pulseiras, minha coisa de perna. E tô pronta. Nesse dia que eu vou de cabelo solto mesmo, gente. Pera. Deu. Agora eu vou lá chamando o pai pra mim vir me buscar. Gente, eu tô muito feia. Por quê? Acordei puta da vida porque eu tava horrível. Porque eu não consegui tomar banho porque já era muito tarde. Agora eu vou pra escola. E quem vai me levar é o pai, que ele tá aqui no 15º do sono, né? Tô acordado já, Maia. Me leva pra escola? Bora lá. Então, gente, eu vou levar minha mochila e vai embora. E eu, gente, eu vou embora. Então, se vocês gostam de vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, deixa eu baixar esse vídeo comigo ou comigo. Porque um dia seremos 1 milhão de inscritos do canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.